O Cristo tá cantando, eu pego a melodia, o baile de favela, o vítima é assim Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Que morena linda tá com o pecado, é tua índice sensual, gostoso tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o rabetão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia, o baile de favela Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacete desce, me chama de safado, puto cafajete Aquece no cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajé